Uma economia de mais de 170% para os cofres públicos. Esse é o resultado de acordos entre a Advocacia Geral da União e servidores que reivindicavam na Justiça o pagamento de gratificações e de outros benefícios. O valor saltou de 45 milhões de reais em 2013 para 126 milhões de reais em 2014.